Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de God Eater Resurrection E bem, no vídeo passado nossa God Arc quebrou Nós tentamos usar o God Arc de Lindo para salvar a base que estava sendo invadida Não deu muito certo, estou com perigo de vida Mas a nossa God Arc ficou consertada no passado né E agora nós temos que continuar né Fazendo nossas missões Então tipo da 7, 5th Element Então nós não temos ninguém setado Nós podemos usar o Ren? Nós podemos Ok, ele é mais um novo tipo Que é muito bom Nesse caso Vamos colocar a Lisa O Ren, vamos começar a usar ele E vamos colocar a Sakuya Ok, com isso vão ser os 3 novos tipos na PT Que devem fazer com que a diversidade fique boa E aqui a gente vai usar lá na base Base Aegis né Onde a gente enfrentou a Arda Nova Bem, eu não sei a fraqueza dele Falou na missão? Eu não lembro Dá para ir revisar? Sariel, suas defesas são similares Então vamos ver o Sariel O que ele é fraco Aragami Sariel Sariel Vagra Sariel Blaze, Freeze, Spark Dá para manter a minha arma Tá Nesse caso Dá para melhorar alguma coisa? Não né Óbvio que não Como é que eu já peguei um Chaotic Eye Falta Oracle, Freestone Prince, Male Chaotic Lynch Talvez logo logo já dê para pegar Que vai ser interessante Como é que é de Spark? Não tem nenhum item Tá Bem Anyway, vamos ver quanto de De Rebuild É, depois eu vejo isso Talvez na live eu veja isso Quando eu for fazer a live Vamos ver o Rain O que eu posso comprar com ele HP HP com certeza é o que eu quero É isso o que o novo poder traz? É, é indescribável Então, isso é como o Lindo train Ah, isso é porquê o Lindo train Tá, porque o carro Tá, porque o carro Opa dele, ok Tá, vai tocar dela Dá What the fuck Ok Ah Ih, tem que ver a Tsudaki também Vamos ver Sport Withdraw Quanto custo próximo 150, 250 Adicionar o gap 175 Nem isso Tá, tem que comprar caralho Não vai comprar nada Boa Bem, vamos na missão então Eu não vi minhas armas Eu acho que não tem nenhum problema Jogo? Ah ok Tchau, deixa eu me dar aqui pra ir primeiro. Não! Ok, agora só sobrou essa Sariel. Eu tenho! Espera! Espera! Ah, vou! Ah, não dá tanto dano. Ok, foi só falar. Alfa-1, os sinais finales estão profundamente no rosto. Espere! Eu tenho que fazer algo. Eu vou enfrentar. Não, não dá tanto dano. Não dá tanto dano. Não dá tanto dano. Não dá tanto dano. Ok Oh Oh Ah Oh O que é que é a parte que a gente só bater mesmo? Ok Ok que o Nossa! O pessoal de sua mãe, sua primeira vez, é que se esclareça! O cara de sua mãe, a terceira vez vai se enl tung. Aragami subiu, confirmado! Aragami subiu! Aragami subiu! Essa é a palha de reinvação! O cara de sua mãe, sua mãe sobre a mão, em uma única vez, porque não pode ser. Não! Ah, vai se fuder Vou curar Aragami está abaixo Porra Mano Alfa-1, você está em perigo Por favor, desegue e desegue Descubra e desegue Você está em perigo Isso é um pouco Alfa-1, aqui são os últimos segundos de burst Tear through 5 minutos de operação Vai então Tontão Itpadão Certo O Itpadão Aragami está sob! Estar com hora É contra bạn O único vídeo É 59 minutos de doesna das contra. Tear through Do N 15 min Agora eu estou com Sub dwarves ao fundo Eu estou com os olhos ao fundo O um O que é isso? É o último deles. Maravilhoso! Bem, há outra abaixo. Só uma vida ainda para ir. E com isso, nós somos victórios! Deixe essa para mim. Eu faço o meu melhor trabalho. Não sei se ainda tem mais alguns. Midair Jump. Ok. SSS! Bastante dinheiro. Ok. Sim, por favor, né? Data foi salvo. Tá. Conta me disse para não dizer isso a você, mas... Ele disse que todos iriam chamar sua atenção, então nós deveríamos ser gentis com você. Ele realmente é considerado algumas vezes. Fora isso, eu ainda gostaria de te chamar a atenção, líder. Você esteve se esforçando demais nos últimos dias. Certo, é somente muita má sorte acontecendo ao mesmo tempo. Mas parece como se você tivesse precisado para morrer. Eu realmente me preocupo algumas vezes. Porra. Sussanuo. O deus faz de tipo um. Aquele é aquele que tirou muito de mim, sabe? Eu irei parar aqui. Ia somente fazer as coisas piores. Então a gente vai enfrentar um Sussanuo agora? E Ei! Você está aqui agora. E você é bridoso. Eu sei que podemos derrubá-lo. Somente tome cuidado com a sua cauda gigante e as arcs em seu braço. E quando você estiver pronto, ele iria te tratar uma ótima comida. Ele iria te dar uma ótima comida. Somente volte com o corpo que seja capaz de comer. Tudo bem? Pode deixar. Você realmente já conseguiu fazer umas coisas bem malucas. Mas eu acho que se eu estivesse na sua situação, eu teria feito mesmo. Ah! Mais importante. Eu perdi o último episódio de Bugara ali. Você não estava na missão, então você foi capaz de assisti-lo, não é? Pode me dizer como ele era mais tarde? Eu não assisti, mas... É. Eu acho que eu não assisti pelo menos. Ótimo trabalho. Eu me assustei por um momento quando escutei que o Aragami entrou. Mas você é um salvador, sério. Deve ser bem difícil fazer tudo sozinho. Se eu tivesse chegado mais rápido, eu poderia ter protegido Ribara do perigo. Agora que eu... Agora... Não que eu esteja com ciúmes e você é algo assim. Qualquer maneira, como você está indo, tome conta, ok? Nova Romania Strategy. Nós investigamos o exterior da dispensão remanente para ajudar na coleção do processo. No processo de coleção. E descobrimos grande concentração nas flatlands e nas montanhas. Em adição, a costa está com uma grande concentração devido a quantidades carregadas pelo vento e chuva para o mar de volta na praia. Soma Chicso. Nós decidimos que o método seguinte para lidar com os restos, baseado em suas distribuições, coletar operações de coleta serão estendidas para a costa. Uma vez que a coleção lá esteja completa, operações silenciosas irão começar na montanha e nas flatlands. A coleção e silenciamento serão realizadas em paralelo. Soma Chicso. Ok. Tá foda, velho. Minha garganta tá falhando. Você realmente faz coisas malucas? Eu irei continuar e rezar que algum dia, que o dia não irá vir onde eu terei que atirar em você. Atirar em você. Por favor, né? Eu agradeço. Tá, vamos ver. Eu tenho uma retaliação... Um pedido de retaliação para sua Senuo. Um speed... Quando eu pedi, tentou que alguém não parecia realmente para baixo, mas agora... Parece que suas preocupações deixaram ele. Uh... Type 1 Deus Foge. Não fala a fraqueza dele. Eu vou chutar Divine ali. Que é o que eu tô chutando sempre que não tão falando a fraqueza. Ok. Cara, será que eu... Uh... Caramba. Isso foi sem responsabilidade sua. Essa sua falta de responsabilidade me lembra de alguém. De qualquer maneira, agora que sua Goddark está arrumada... Fortaleça sua costa e se levante. Eu espero você na minha próxima missão. Espero... Eu espero bastante na minha próxima missão com você, líder. Claro. Pense antes de agir. Você não é uma pessoa fácil de recolocar. Sabe, eu sugiro que você entenda suas responsabilidades. Sempre. Ok. Ren. Você não está mostrando nenhum sinal de transformação Aragami. Estou feliz. Estava preocupado por um momento. Eu sei um pouco sobre toda a transformação de Aragami. Deixe-me saber se há algo que eu puder ajudar. Se há algo que eu posso ajudar. Claro. Se você tiver algum tempo, eu gostaria de falar com você sobre a transformação Aragami. É meio longo. Você irá escutar? Não, está bem. Ah, ok. Não é como se você pudesse fazer muito sobre isso? Mesmo se você soubesse, não é? Desculpe, eu esqueci de perguntar. Aqui. Ah, vamos escutar. Ok. Então, exatamente falando. God Eaters como você passam por transformações Aragami. A própria fator bias, P53, permite que por uma transformação Aragami controlada, na qual é como um God Eaters nasce. Através de tais condições, há três causas principais que podem transformar um God Eaters em um Aragami. O primeiro é a inserção excessiva do fator bias P53. O segundo é a falta de controle sobre o fator bias ou as células Oracle. God Eaters que passam por transformações Aragami, devido a essas causas, tem a tendência de atacar God Eaters e God Arcs. Você não se encaixa em nenhuma delas? A terceira causa começa absorvendo células Oracle de uma God Arc que não tem conexão com a sua, com você mesmo. Eu tenho uma ideia, eu não tenho ideia do que irá acontecer, na qual é porque eu quero deixar que você saiba que você terá que confiar em mim e em seus amigos. Haha, eu sou um pouco como diretor agora. Não? De qualquer maneira, isso parece um pouco estranho, mas, isso parece um pouco convencido, mas nós todos somos uma família, não importa o que. Entendido? Claro. Não foi nem metade do quanto eu achei que seria grande, mas tudo bem. Não vai ter ninguém ali, pode variar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha Oblivion. Tá. Vamos lá então. Devourador do futuro. Vamos ver o que ele pode dar. E aí? Fica com喔, vamos lá. Mark Rae. Fica com ele. Pronto. Deixe seu vidro. Gar Paradição. Oi Aê Então, caralho Caralho, não quero matar você não Ainda Mano, ele deu muito dano Daqui, eu vou pegar todas as ruas E aí eu vou ficar bem Ah, ok Aê 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 Eles continuam indo para o seu lado. Não quero tomar muito dano. Esse bicho tá realmente com muito dano, velho. Caralho. Eu vou tentar isso. Eu vou tentar isso. Eu vou tentar isso. Eu vou tentar isso. Olha. Pega-Sole. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado! Então? Eu não tenho tempo, eu tenho tempo! O que... O que? Não! Não! Eu tenho tempo! Ok, deu tempo! Vamos pegar uma dessa! Beleza! An origami bond has been shattered! I'm falling here! Great start team! The monsters not done yet! Origami is activating! Stay on your toes! Double up, you are in the final seconds of first! Tear through him! Origami falling back! It's going to try and find some... No way, come back! Stop running! Stop! Pelo amor de Deus, né, Clã? Tá, já foi muito disso. Ok, já tá na metade. Pelo amor de Deus, né, Clã? Pelo amor de Deus, né, Clã? Pelo amor de Deus, a primeira vez está na metade. Cinco minutos depois da operação. Tudo está bem planejado, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Foi muito dano, velho. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma boa mudança. Pelo amor de Deus, que é uma 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 mudança. Vamos para a área aberta, vamos. Faltava nada para ele morrer. Faltava nada para ele morrer. Faltava nada para ele morrer. Isso foi um pouco de perto. Você não quer me dar um ataque forte, não é? Bem, eu não pensei que iríamos arrastar por ela, mas eu não esperava isso. Eu também desejo que eu pudesse ter sido mais de ajuda para você. Permite-me para lidar com isso. Tudo o que você tem que fazer é... Você pode. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não? Ok. Ah, me desculpe sobre o outro dia. Eu estava um pouco emocional. Como está a sua água da Ark desde então? Se ela começar a agir de novo, tenha certeza de me deixar sabendo imediatamente, ok? Pode deixar. Eu somente estou dizendo isso por causa que é muito bom para ser verdade. Mesmo que seja ruim para mim, se você usar o Bullet Editor, há uma maneira de não envolver os outros na explosão. Você sabe sobre isso já? Ah... Eu não disse mais. Ah... Como disso? Antes... Antes desaparecer? Você usa ele no momento da explosão. Troca o tempo para quando acontecer e... Mantenha o dano como ele é. Desculpe, Lika me ensinou isso, mas eu não sou bem familiar com o editor de bala. Para começar. Eu ia dizer de novo quando eu entender melhor. Ok. Então, como está o seu estômago? Você comeu bastante, pelo que parece. O que? Eu não comi tanto. Obrigado pela refeição. Minha carteira está um pouco magra agora, mas vocês mais jovens como você certamente são energéticos assim. Ser capaz de comer o tanto quanto você quiser, quanto você quiser, é um privilégio para aqueles que ainda estão vivos. Coma quanta boa comida você puder agora, para que você não seja deixado com arrependimentos no final. Ok. Escute. A prioridade aqui é recuperar o seu núcleo. Não corra atrás dele. Uma vez que seja feito, recue imediatamente. Nós temos que derrotar o Maragami. E recuperar o seu núcleo. Simples o suficiente. E ao mesmo tempo, como sempre. O mesmo de sempre. Ah. Ficuldade 8. O que? Realmente? Então temos duas dificuldades. Caralho. Vai ser live com duas dificuldades fazendo. É a primeira, então. Fodeu. Talvez tenha mais uma ainda, né? Porque estamos no segundo episódio da semana. Falta mais três. Novar Gama apareceu Mas em contar contramedidas Nós precisaremos derrotá-lo É um ciclo vicioso com certeza Harry Mohan Que droga Que bar está realmente ocupada por causa dele também É difícil tentar falar com ela esses dias Hum Não, não, não Seção dos veteranos Não, não No quarto tem ninguém Ok Laboratório Ran Não Sakaki, sim Nós estamos cultivando o fator bias de Hannibal agora Mas a contaminação e a falta de informação É realmente frustrante Uma vez que nós temos mais Samples Mais materiais Nós seremos capazes Ah, não é materiais É amostras Nós seremos capazes de criar uma arc Que possa parar a regeneração de Hannibal E destruir as suas células Então o ponto é Eu preciso que você colha o máximo de células que você puder Grandes ou pequenas Estou contando com você Ok Ah, mano Tio, velho Vou chorar Acredito que não tenha ninguém aqui Não Ok Então vamos ver os e-mails E-mails Novas roupas Novas roupas Samurai Ninja Jerse Army Ok Qual o problema com o Soma Ele parece realmente ocupado ultimamente Eu vejo ele indo e saindo do escritório de Dr. Sakaki Eu escuto que ele está indo para Aegis para fazer as coisas Eu não sei o que ele está fazendo Mas eu me preocupo Que ele não está dormindo o suficiente esses dias Olha o quanto é preocupado aí, rapaz Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí aquele gostei Aquele favorito para ajudar na divulgação Comente embaixo se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhor para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força para mim E estar recebendo as atribuições Só até no YouTube Lembrando na descrição do vídeo Então no Twitter e no Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu Falou Fui 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 Fui